Olá, começamos hoje nossa primeira aula da matéria Latex, ou Editor Text, como queiram falar. Hoje nós vamos ver um pouquinho da história de Tortex. Andamos a ela com uma ferramenta para substituir o Word, ou o PowerPoint também. Ela é muito mais prática, tudo bem que tem que decorar seus comandos. Mas depois que você aprende essa ferramenta, você nunca mais quer ver o Word na sua frente. Então galera, bora lá, fui! Bora começar então galera, todos prontos para o cursinho maravilha. Essa apresentação eu montei com o Beamer, que eu pretendo passar para vocês também, tá? No finalzinho do curso. Então é um curso do Editor Latex. Direita, deixa eu fazer um negócio aqui, aí, deixa eu pegar a tela inteira, visualizar, moda a tela toda, aí, maravilha, melhorou. Então a gente vai ver uma pequena introdução, né? O Latex é um sistema... Para processamento de textos, que gera vários tipos de documentos. São eles, científicos, cartas, livros, artigos, slides, pôsteres, teses, dissertações, dentre outros. Por volta de 1977, o matemático Donald E. Nutt, da Universidade de Stanford, criou um processador de texto chamado Tex, cujo nome corresponde às primeiras letras da palavra grega, Tex-nologia. A Tex é um processador de macro, chamada Plantex, com uma poderosa capacidade de programação. Ele é a multiplataforma, o único disponível para todos os sistemas operacionais, e o único capaz de gerar o mesmo documento em qualquer tipo de sistema, sem perder a formatação. Esse que era o grande problema do nosso Word, que nós temos hoje em dia. Então, conforme você faz a configuração do texto na sua máquina, você passa para outra pessoa, ele pega toda a sua configuração da outra máquina, né? E é o que acaba gerando um problema. Então, vamos supor, deixa eu abrir aqui meu Word, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eu tenho o Word aqui, Layout. Então, eu tenho o tamanho da folha, como a gente pode ver, correto? O tamanho, ele está a 4. Então, ele tem 21 cm por 29,7 cm. E nós temos as margens, que é superior 2,5, inferior 2,5, esquerda 3, direita 3. O que é isso? É a que a gente chama... Deixa eu... Isso. É essa margem aqui, ó, que nós temos. Deixa eu pegar aqui uma pequena escrita. Tá, 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 tá... Opa, tool, pen, line, arrow. Então, é isso aqui, ó. Esse espaço aqui, que nós temos. Esse espaço aqui, que nós temos. Também inferior que esse espaço. Esse espaço, na verdade, ele vai ficar desta maneira. Quer ver? Se eu for pegar, ele vai ficar desta maneira aqui, ó, mais ou menos. Que é a área onde eu vou digitar meu texto. E essas são as margens superior, esquerda, superior, direita, inferior, esquerda, inferior, direita. E, quando a gente configura tudo isso aqui, e parte do texto justificado, onde vai ser configurado, nesses itens aqui. Opa! Alinhada à esquerda, justificada, alinhada à direita, centralizada, e assim por diante. Então, a gente vai ter todo o texto aqui. Salvamos o texto, aí vamos supor que eu pegue esse texto e mando para o Vinicius. Quando o Vinicius abre no Word, toda essa configuração que ele tem aqui, que era a minha configuração, a hora que o Vinicius abre na máquina dele, ele abre com as configurações do Word do Vinicius. Então, acaba bagunçando toda a configuração. Esse que é o grande problema. Tá? Então, a vantagem é que ele não perde essa formatação. Isso que é legal. Então, o látex, originalmente escrito por Lensley Lamparts, é uma linguagem de macro. Ou seja, o que é macro? Macro é um conjunto de códigos, que foi criado pela dificuldade em se usar o text. Tá? Em um documento látex, é formado por comandos que definem tipo de letra, formatação de texto, símbolos e etc. Não é um programa do tipo, o que você vê é o que você obtém. Do inglês, why you see, why, é, why see, why do, que significa, why you see is why you get. O que você vê é o que você tem. O que você obtém. Mas um programa que você possa criar o seu documento. O texto látex pode ser digitado em qualquer tipo de editor de texto, que gera documentos no formato ASCII 2. Então, você pode criar ele num bloco de notas, pode criar ele no Word, WordPad, é, no próprio Word. Deixa eu ver, esqueci outros nomes aqui, Word. É, WordPad, bloco de notas, o próprio Word. Então, é onde você pode criar, e a extensão desse arquivo, você vai salvar ele como .tex. a partir disso que começa a mágica que eu falo pra vocês. Existem diversos editores disponíveis no sistema, tá? No caso, o Windows, por exemplo, o Technic Center e Tex Studio. Eu, por exemplo, uso, vai abrir aqui, o TextMaker, que é um editor, tá? Pode ser baixado pela, pela internet. esse aqui, se não me engano, acho que ele é de graça. E tem também o editor de texto WinEdit. WinEdit, WinEdit, como queiram. Esse é um outro editor de texto. Na verdade, ele é um front-end pra você trabalhar com o MicTex. O MicTex, que ele é, que é o Text, na verdade. O MicTex é isso aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui, tá abrindo. O MicTex é a... o aplicativo que você baixa da internet, onde ele vai ser a base do, do, do Text. E, um front-end, onde você trabalha por cima desse Text. Tá? Então, aqui onde vai estar tudo o... a parte do MicTex. Você pode usar também esse outro editor que vem com ele, que é o TextWork front-end. Esse aqui também. Ele é um outro editor de texto que já vem com o MicTex. Ou você pode usar também a console, como queira. tá? Beleza? No Latex, deve conter o texto propriamente indito, intercalado por comandos que descrevem suas funções. O arquivo pode ser processado em três formatos. DVI, Device Independence, independente do dispositivo que você estiver usando, PostScript, que através dele você pode gerar o PDF e o próprio PDF, que é o Portable Document Formats. Tá? Vantagem de se usar o Text. A vantagem que eu vi, tá? É o uso de fórmulas matemáticas. Ela é excelente. Numeração da fórmula matemática, sequencial, seção. O mais interessante também é quando você vai usar uma figura. Quando você usa uma figura, a figura vai estar no local que você põe o código da figura. e, vamos supor, você tem 30 figuras e entre as 10 primeiras figuras você insere uma nova figura. Ele enumera automaticamente as figuras para você. Ele gera a lista de tabela, a lista de figura, o sumário, tudo automaticamente. Ele gera as referências bibliográficas no final do teu texto automaticamente. E a melhor coisa, você vai digitar um artigo vamos falar assim, alguns congressos, eles postam o... como chama? O modelo, tá? Então, você vai no site do... de onde que é o... o congresso, alguma coisa, eles montam, mandam para você o modelo de como você vai montar o teu artigo em text. Já o Word, ele põe o modelo também, só que o Word é meio chato porque você tem que colocar manualmente o tamanho da letra, você tem que colocar espaçamento entre linhas, então você vai ter que ir colocando tudo. Você vai apagando e digitando em cima. Agora, o modelo text, que ele vai estar lá, ele vai mandar para você o preâmbulo, né, que é o arquivo principal. Desse arquivo principal, você pode puxar outros capítulos, onde o arquivo vai estar toda a configuração do text. Basta você escrever, não importa a quantidade de espaço que você coloca, que ele vai interpretar apenas um espaço, a gente vai ver isso mais para frente. E, depois que você digitou totalmente o teu texto, deixa eu ver se tem um modelo para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Orientações, concluído. Nossa, não tenho. Não tem, não tem, não tenho. Tá? Deve estar em uma outra máquina minha. Vou ver se eu consigo achar e eu posso para vocês depois, na próxima aula. Então, eu pego esse modelo e, assim que eu compilo o modelo com o meu texto digital, ele gera o meu arquivo final, conforme com todas as normas da BNT. Não necessitando que eu tenha que fazer a formatação de acordo com a norma BNT. Ele já faz automaticamente para a gente. Bibliografia, citações, referências cruzadas, geração de sumário, lista de tabela, lista de figura, como comentei com vocês, criação de índices remissivos, criação de glossário a partir da entrada do texto no texto do livro, notas de rodapé, gerenciamento fácil para o padrão de diferentes títulos de páginas, para capa, folha de rosto, índice, parte pré-textual, parte textual, páginas iniciais do capítulo, apêndice. Então, qual que é a vantagem? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Por padrão, quando a gente vai fazer algum texto, alguma coisa, eu gosto de fazer o que? Eu divido esse ou a pochila em vários capítulos. e qual que é a vantagem? Eu costumo colocar em pastas separadas. Cadê? É, no bolo, defesa, aqui. Então, tem uma pasta para abstract, uma pasta para agradecimento, apêndice A, apêndice B, apresentação, aprovação, bibliografia, capa, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. Figuras, ficha catalográfica, símbolos, siglas, e assim por diante. No meu arquivo principal, como é que eu faço? Ele chama defesa.tex. Então, esse aqui é o arquivo que eu chamo de preâmbulo. Tá? No meu preâmbulo, é onde eu vou colocar todos os pacotes que eu vou utilizar, que a gente vai ver mais para frente, que é cada coisa, e assim por diante. né? E, aqui, eu já começo a trabalhar com ele, como? Eu já chamo a capa, folha de rosto, ficha catalográfica, aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo abstract, e, em sequência, eu tenho os capítulos. Eu vou chamando cada capítulo. E quando eu compilo esse documento, ele me gera o quê? Ele me gera um arquivo dessa maneira, com a capa, e aqui eu posso colocar uma folha de, folha não, uma imagem, né? Uma figura marca d'água, a folha de rosto, resumo, abstract, lista de figura, lista de tabela, lista de abreviações, que eu tive que montar manualmente, na época eu não consegui montar, fazer com que ele montasse automaticamente a lista de abreviações, sumar, ele monta tudo para você automaticamente, e o mais legal, que ele vai montar, ele vai montar para nós, as referências bibliográficas, aqui, é que ele monta automaticamente para a gente, toda a referência que nós precisamos, entendeu? Tudo bonitinho. Então, esse aqui é o arquivo final da minha apresentação, vou falar do meu texto que eu digitei. Beleza? A desvantagem ao usar o LaTex, é óbvio, necessita de treinamento, porque são vários comandos que nós vamos utilizar, e a conversão para formatos populares gerados em tags, ou não existe, ou é de baixa qualidade, resultando em parte, de perda do texto, de formatação, tá? Então, o texto a gente só consegue converter em HTML, consegue converter, gerar, desculpa, em HTML, em PDF. Você consegue converter posteriormente PDF para DOC, mas às vezes pode dar alguns probleminhas. Beleza? Mas tirando isso, ele é perfeito. Editores de texto, como eu falei para vocês, Technic Center, o Tech Studio são ambientes desenvolvidos, integrado, chamado IDE, para o próprio LaTex no Windows. No Linux também, a gente tem alguns programas, tá? Igual eu falei, o Technic Center e o Tech Studio, a gente pode baixar onde? No próprio Technic Center .org barra download, techstudio.sourceforge.net respectivamente, tá? Então, está aqui o link, caso vocês queiram. MicTex é um programa para Windows, que interpreta e compila documentos em text. Uma coleção de pacotes diferentes, implementados por usuários de todo mundo. E, ele, ele é open source, né? Ele é free, ele é aberto e, pode ser distribuído livremente, desde que seja observada determinadas condições, que vai estar dentro do próprio arquivo. E esse aqui é o link onde vocês podem baixar o MicTex, que eu falei para vocês, que é httpd barra barra mictex.org. Entendeu? Essa aqui é o processo de edição de documento em text. Então, vamos lá. A criação de um documento ou digitação. Nesse, a gente vai ter o preâmbulo, corpo do documento e fim do documento. o preâmbulo são parâmetros para a formatação, igual eu falei para vocês, onde vai indicar o tamanho do papel, margem, tipo de documento, fonte, espaçamento, chamada de pacote necessário para a edição e assim por diante. o corpo do documento vai ser o documento em si, onde vai ter fórmulas, teoremas, tabelas, slides, sessões, capítulos. e esse corpo do documento ele fica limitado entre um begin e um end. Então, ele vai estar limitado entre o begin e o end. Begin documents end documents. Então, aqui que ele vai ficar. Compilação. Na compilação, eu tenho um editor text que vai trabalhar juntamente com o McTex. O editor text pode ser o Technic Center, o InEdit, TextWord, o LED ou o Scientific Workplace. São vários editores de texto. E a visualização que ele pode gerar em PDF, em DVI e PS. O PS a gente pode ver com um programa chamado GhostView. Essa que é o processo de criação do text. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida até aí, galera? Como é que está? Maravilha. Vinicius? Dúvida? Pergunta? Maravilha. Vamos lá, então. O arquivo fonte ou o arquivo principal ele é dividido em preâmbulo e corpo. O preâmbulo contém parâmetros gerais de organização e formatação. O corpo contém o texto em si basicamente como eu falei para vocês e seus ambientes e estruturas. O corpo é delimitado pelas marcas. Begin document e end document. Tudo que vier antes desse comando é chamado de preâmbulo que é parâmetro geral tipo de texto se é um artigo se é uma tese se é uma dissertação tamanho de texto tamanho de tamanho da fonte tipo de fonte tudo bonitinho e o end document tudo que vier depois não é considerado então o nosso texto ele vai estar limitado no intervalo desses dois aqui então o nosso texto vai estar no meio desses dois itens begin documents e end documents então e todos os comandos sempre começam por barra ou backslash como queiram barra ou backslash tudo igual os ambientes são geralmente delimitados por ponto ponto tá e as opções por colchete barra barra corresponde a uma quebra de linha ou seja eu estou digitando aqui vamos supor que como é esse aqui é barra invertida é no caso uma barra só para fazer um comando e duas barras invertidas para fazer uma quebra de linha sem espaço tá então eu estou digitando se eu ponho barra barra aqui no final dessa linha ele faz uma quebra de linha vai para a próxima linha muitos espaços ou tabulações são interpretados por um único espaço aí que está o erro do word porque o word a gente vai digitando digitando e sem querer deixa eu voltar aqui vamos pegar capítulo 1 sem querer eu dou isso aqui de espaço o que vai acontecer o meu word ele vai identificar isso como um espaço então na hora que imprimir ele vai colocar todo esse espaço o meu text não ele vai indicar esse aqui como se fosse apenas um único espaço tá isso que é legal no meu word no text beleza para comentar a gente usa porcentagem por quê por que eu queria comentar um texto vamos supor que tem esse parágrafo inteirinho aqui aí eu olho esse parágrafo e falo hum eu li todo o meu texto e eu vi que esse parágrafo por enquanto não vai encaixar aqui o que que eu faço para não perder meu parágrafo eu comento esse parágrafo comentando o parágrafo quando eu compilo meu texto ele não vai interpretar esse esse parágrafo tá vendo ele está comentado então o que que ele vai fazer ele vai imprimir isso aqui e já vai pular para cá esse espaço que está com uma cor diferente ele vai mudar entendeu essa que é o tchan da jogada eu posso comentar meu texto é igual um comentário num código fonte e aí João Paulo beleza maravilha boa tarde meu querido seguinte para quem está chegando um pouquinho atrasado eu vou pegar todo esse esse texto tá esse texto não essa apresentação e vou deixar mais tarde lá no meu canalzinho do youtube também tá porque aqui tem várias coisinhas que eu andei parando e tal eu vou editar e vou colocar lá no meu canal do youtube fechou depois eu deixo para vocês aqui o link deixa eu colocar agora o link aqui viu canelo ponto form shared ponto com aqui então se vocês entrarem nesse link aqui ó vocês vão achar essas pastas aqui já deixo upar eu vou upar essa apresentação text ela já está um pouquinho como se diz um pouquinho antiga então aqui está o inedit 5.5 o ghost view o gview ghost script e o mictex 2.8 tá vendo ó mictex 2.8 conversor de word para latex editor de equação do word para latex text foro windows win shell também que é são outros arquivinhos que eu coloquei para vocês tá e eu vou atualizar aqui para colocar o nosso a nossa pochila voltando enquanto isso enquanto eu vou fazendo download ele vai eu passo para vocês depois forçar o início de uma nova página uma quebra de página barra new page e espaço extra espaço ó barra espaço espaço barra ele gera um espaço grandão para mim tá aí sim ele vai gerar um espaço grande para mim se eu quiser por exemplo colocar vários espaços eu tenho que colocar desse jeito barra espaço espaço barra aí o espaço que eu gerei aqui ele coloca no meu texto o arquivo de entrada é um arquivo simples esse arquivo deve ter a seguinte estrutura ele começa essa primeira linha do comando barra document class abre chave fecha chave incorporar algumas funcionalidades usar usa package você vai usar qual pacote de colocar uma tabela de colocar uma figura dentre outros tipos de pacotes que tem no meu texto begin documents end documents aí sim eu vou inicializar meu texto entre esses dois aqui tá e tudo que for escrito após o end document ele é ignorado lembrando isso aí tá então o document class ele é baseado em opções e class o que é isso class define o tipo de documento ser criado pode ser artigo artigo científico relatório report relatório com vários capítulos pequeno livro tese doutoramento book livros mais extensos slide para slide ou a palavra beamer beamer tá e option vai definir algumas opções como o tamanho da letra o tamanho da fonte que eu estou utilizando tipo ou tamanho da folha de papel se é a 4 se é a carta se duas colunas tá se você colocar deixar sem ele vai entender que é apenas uma coluna no texto esse aqui é um exemplo barra document class tamanho 11 duas colunas papel A4 do formato artigo então essa aqui é a primeira linha que eu colocaria no meu arquivo tá no meu preâmbulo do arquivo use package option package os pacotes ou package consistem em um conjunto de comandos que permitem incorporar ao documento características que o latex básico não permite gráfico texto colorido tabela símbolos matemáticos e assim por diante só o tex em si eu não consigo fazer isso eu preciso de pacotes para que meu tex consiga incorporar então esse essa linha de comando vai usar vai auxiliar a gente a fazer isso aí por exemplo use package dvips graphics ou seja ele vai permitir com que eu use gráficos encapsulados post script eps ou seja imagens no formato eps onde que eu gero formato eps imagens você pode exportar essa eps no próprio paintbrush no próprio photoshop então você vai gerar imagens eps lembrando que a gente pode colocar alguns tipos de imagens no meu documento imagens no formato png jpg pdf ele aceita todos os tipos de imagens que eu vou colocar jpg pdf png bmp o próprio eps isso é muito legal hipenização em português usa packet português babel que é o que é hipenização quando eu vou separar por exemplo uma palavra né parabéns então o que ele faz ele faz assim ó parabéns isso é a hipenização ele vai separar as minhas a minha palavra em sílabas tá então essa hipenização ajuda isso também e usa package latim um imputente indicando que eu vou utilizar também a parte de hipenização português entendeu esse aqui o canal tá então esse canal onde eu tô colocando as aulas que eu leciono pra galera tá e também joguinhos se vocês puderem dar um se inscrever no canalzinho ajuda bastante também beretta agradeço de coração bora lá e tipo de fonte algumas fontes ah era a versão student só que eu não sei se é a versão student ou João Paulo ele vem com algumas limitações tá em relação a versão falar professional não sei te falar entendeu igual também tem outros editores que você pode usar que ele é de graça né algumas editores ah ah entendi é isso o linux tem o qual que era o nome caramba é é é é igual por exemplo igual falei tem esse aqui também ó text maker ele é de graça também tá ele é bem ele é de graça legalzinho pra usar também aí depende de cada cada pessoa né igual falar qual é qual distribuição linux é melhor não existe qual que é melhor existe qual você melhor se adapta mesma coisa então qual editor text é melhor depende existe qual é qual você melhor se adapta se um edit ou o text maker entendeu aí é o gosto do freguês essa parte de fonte no so short introduction tá se eu colocar barra text rm e entre chave escrever ele vai sair no formato roman teste tt type typewriter teste md médium teste up upright teste ls slanted enf emphasized teste normal ou do a fonte normal pro documento teste sc small cap teste t que é itálico bf que é bold face que é o negrito sunset tem a parte tamanho da fonte tá tini script size full node size esse full node size a gente utiliza pra fazer anotações de rodapé small normal size large lembrando que ele é um case sensitive porque se eu escrevo large assim ele sai de uma maneira large com l maiúsculo sai desta maneira large com tudo maiúsculo ele sai desta maneira yield e yield com h maiúsculo tá então toma muito cuidado e alguns ambientes a gente pode centralizar o texto que tiver entre esses dois delimitadores né como a gente pode ver que tiver entre os dois delimitadores ele vai centralizar meu texto da mesma maneira ele vai alinhar a direita da mesma maneira alinhar a esquerda parte de equação begin equation a gente vai ver pra frente qual que é a vantagem de eu colocar a equação no meio do texto e utilizar a begin equation a begin equation a facilidade dela é que ela enumera as minhas equações durante o texto begin equina array eu posso usar duas equações no meu texto begin figure ele vai enumerar minhas figuras tabela tabular lista esse lista a gente fala que são os tópicos onde a gente pode usar a bolinha a gente vai ver mais pra frente ou números e aqui esse aqui é da bolinha tópico por bolinha e tópico por numerado a gente vai ver mais pra frente então esse aqui é um exemplo que nós temos todos tem acesso ao text aí galera instalado na máquina vinicius tem como vocês baixarem aí o text pra gente brincar um pouco agora ou não consegue vinicius consegue joão agora não né mas beleza então vinicius maravilha já já eu vou dar uns agora são 12 48 então é o seguinte pega esse texto aqui ó copia num bloco de notas vamos deixar uma atividade pra casa pega esse texto do jeitinho que tá pode ser João pode ser João Paulo e copia do jeitinho que tá isso aqui e salve no bloco de notas pra posteriormente vocês digitarem na aí na casa de vocês então eu vou acabar o minicurso por agora a gente só fez um pouquinho da parte teórica tá vamos acabar por aqui então espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula do nosso curso do EditorTex vamos ter outras aulas e aí embaixo vai estar o link onde vocês podem pegar os nossos arquivos e instalar em seus computadores lá no carnielo.farshare.com.br então espero você na nossa próxima aula fui e aí Legenda por Sônia Ruberti